O mundo está mudando, e o mundo está mudando, inclusive muito, a geração de vocês vai mudar mais ainda o mundo do que a minha geração mudou. O que vocês estão usufruindo hoje foi a minha geração que criou. Então o que os filhos de vocês vão usufruindo no futuro, vai ser a geração de vocês que vai criar. E aí é disso que vocês têm que pensar. Essa palestra foi muito interessante, não só pelo fato de ser piadista, de eles estarem passando um pouco da atividade que eles fazem todo dia, mas como passaram algo com conteúdo pra gente, o que exatamente eu, Beatriz, vou levar pra minha vida. E creio que muitos dos alunos que estavam aqui hoje também vão fazer isso também. O que eu posso falar pra vocês é que esse programa mudou minha vida. Depois de viver esse programa, eu virei loucura pro bairro. Hoje eu assisti uma apresentação de teatro, né? E a gente aprendeu muita coisa, uma coisa diferente, uma coisa mais nova, assim, né? Do que a gente é acostumado ver nos teatros, aqui nas escolas, né? Esse cara deu de encontro a minha faca, oi? Não! Como é que é? Você puxou a faca, o cara deu de... Não, ele veio e pulou. Não, não existe isso, cara. Ninguém tem uma faca. Sempre uma faca, ei! Não existe isso. Você matou o cara. E foi uma palestra bem interessante, bem humorística. Nós gostamos bastante e foi bem empolgante. E foi uma coisa que fez com a gente crescer, na verdade. Porque, é... Ele contou, basicamente, a parte da vida dele. E que nos fez... Entender. Entender, tipo, é... Não deixar que nada nos leve pra trás. Sempre com um sorriso no rosto. Porque tem gente que bateava também. Não sei se vocês já viram aí. Na escola, eu posso fazer isso. E o professor entrava assim, a gente já virava assim, ó. O que a gente fez outra garota? Oi! Oi! O que é hoje? Tudo bom com vocês? Oi! Oi, gente! Hoje nós amamos o Tony do Coros aqui na nossa escola. Hoje não é certo não. Ele é muito humorístico e faz a gente rir muito. Som da hora. Um som em cima da outra é Sérgio. Amor! Sérgio! Papai, eu vim num bug é belíssimo! Ai, o que foi? Tchau! Tchau!